Olá, raizeiros e raizeiras! Saudades de mim? Não! Bom, eu fiquei sumida aí por uns tempos por questões pessoais? Sim, eu fiquei sumida por questões pessoais. Mas, estamos também preparando algumas novidades pra vocês. Fica de olho aí nos próximos capítulos deste canal e da minha página, que está aparecendo aqui em cima pra você. E também, nos siga no Instagram. E hoje, neste vídeo, neste canal, neste horário, nós vamos ver o que é o ano bissexto, por que o ano bissexto existe, quando e quem teve essa ideia? Genial! Hoje, no Matemática Raiz. Eu já disse que eu não vou falar Globo Repórter. Ops, falei. Roda a vinheta pela primeira vez em 2020. Bom, pra começar, o que é um ano bissexto? É um ano que contém 366 dias, ao invés de 365 dias, que é a quantidade de dias normais de um ano, né? E isso acontece de 4 em 4 anos. Só isso? Claro que não! Existem algumas regrinhas. Pra um ano ser bissexto, ele precisa ser múltiplo de 4 e não pode ser múltiplo de 100. Exatamente. Com exceção dos números que são múltiplos de 400. Calma! Vamos lá de novo. Primeiro, ele é bissexto se for múltiplo de 4. Segundo, ele é bissexto se não for múltiplo de 100. Com exceção dos que forem múltiplos de 400. Se for múltiplo de 400, pode. Mesmo sendo múltiplo de 100. Beleza? Eu já fiz um vídeo sobre múltiplos aqui. Mas, vamos explicar aqui novamente o que é um múltiplo. Um múltiplo nada mais é do que um número que está na tabuada daquele número que a gente está analisando. Então, por exemplo, pra ser múltiplo de 4, o número tem que estar na tabuada do 4. Exatamente. Olha de novo a tabuada aí pra te assombrar. Então, vamos analisar o número 2020, que é o ano que a gente está. 2020 é múltiplo de 4? Como eu descubro se um número é múltiplo de 4? Basta eu pegar o número e dividir por 4. Se a minha divisão der exata, ou seja, der um resto zero, isto é, não dá um número com vírgula, então, beleza, é um múltiplo daquele número. 2020 dividido por 4 dá 505 exatos, ou seja, resto zero. Então, 2020 é um múltiplo de 4. Basta ser múltiplo de 4 para ser um ano bissexto? Ainda não. Temos que testar a segunda regra. Não pode ser um múltiplo de 100. Vamos pegar 2020 e dividir por 100. 2020 dividido por 100 dá 20,20. Não deu um número exato, ou seja, 2020 não é um múltiplo de 100. Ok, ótimo. Então, significa que 2020 é mesmo um ano bissexto. Mas, Aline, você não testou o 400. Eu só testo ser múltiplo de 400 se for um múltiplo de 100, beleza? Se não, eu nem preciso testar por 400, tá joia? Beleza, então nós analisamos que 2020 é um ano bissexto. Mas, da onde vêm essas regras? Por que elas existem? Vamos começar entendendo por que existe o ano bissexto. Muito, muito, muito antigamente. Uma fita na velha arvorinha. Lá em 238 antes de Cristo e depois lá em 46 depois de Cristo. Eu acredito que nenhum de vocês era nascido ainda. Foi decretado que de 4 em 4 anos seria acrescentado 1 dia no ano. Porque cada ano não tem exatos 365 dias. Ele tem aproximadamente 365 dias mais 6 horas. Então, a cada 4 anos a gente tem quantas horas a mais? 6 vezes 4, que dá 24. Então, a cada 4 anos nós temos 24 horas a mais. Ou seja, 1 dia a mais. E aí, esse dia ficaria aí sobrando, voando por aí. E para isso não acontecer, criou-se essa regra. Mas, Eline, qual o problema de um dia ficar sobrando? Bom, para isso nós temos que ir lá em ciências. Mas especificamente em astronomia. Olha, a matemática raiz é interdisciplinar. Que chique. Bom, o que é um ano? Um ano é o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol. Dar a volta em torno do Sol. Que é um movimento denominado translação. Estou muito chique hoje. E esse movimento, ele gera o quê? As estações do ano, exatamente. Com o tempo, se a gente fosse ficar sobrando um dia a cada 4, 4 anos, o que que ia acontecer? As estações começariam em datas diferentes. A gente tem um patrão atualmente. Mas, se a gente deixasse esse dia sobrando, isso não aconteceria realmente. E aí, as estações do ano seriam uma bagunça total. Mas, Eline, o que que tem as estações do ano não serem exatamente? O tempo do Brasil é todo maluco mesmo? Mas aí é que você se engana. Não é só isso. É tudo isso. Quando você afeta as estações do ano, você afeta diretamente o setor da economia. Que era o principal setor daquela época. Que é a agricultura, exatamente. A agricultura, ela é muito influenciada pelas estações do ano, pelo clima, pelo tempo, pelas fases da lua. Exatamente. E aí, meu filho, mexeu com dinheiro? Mexeu com a economia? Mexeu com o bolso de alguém? A coisa fica feia. Mexe com o meu bolso pra você ver se eu não viro girar aqui. Bom, aí resolveu tudo e acabou? Claro que não de novo. Essa reforma aí de 4 em 4 anos, acrescentar um dia, foi chamada de reforma Juliana. Juliana, a samba Juliana. Não é essa Juliana, né? Bom, com os aparelhos de medição mais precisos, conforme foram evoluindo, notaram que na verdade cada ano não tem 365 dias mais 6 horas. E sim, 365 dias mais 5 horas mais 48 minutos e 46 segundos. Então, essa regra de ter um dia a mais a cada 4 anos estava dando um excesso de 11 minutos e 14 segundos a cada 4 anos. Ou seja, 0,0078 dias. Amém? Pra que isso? Só isso? O que isso vai influenciar? O que 11 minutos e alguns segundos vão influenciar? Bom, é só isso em 4 anos. Agora, pensa aí. Calcula para 100 anos. Fica tranquilo, você não precisa calcular. Eu já calculei. Em 100 anos, isso dá 0,78 dias. Em horas, isso significa aproximadamente 18 horas e 40 minutos. Bom, isso depois de 400 anos dá cerca de 3 dias, exatamente. 18 vezes 4, né? Porque a cada 100 anos a gente tem 18 horas. Então, em 400 anos, 18 vezes 4. 18 vezes 4 dá 72 horas, ou seja, 3 dias. Isso arredondando, né? Grava aí que a gente arredondou as 18 horas, porque eram umas 18 horas e 40 minutos. Bom, então muitos, muitos anos depois, lá mais ou menos 1500 depois de Cristo, o Papa Gregório XIII, com outros especialistas, criaram o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente utiliza atualmente. E aí mudaram só um pouquinho a regra. Mantiveram a questão de um dia a mais a cada 4 anos. Mas, eles precisavam eliminar esses 3 dias que se acumulavam a cada 400 anos. Então, bastava fazer o quê? Fazer com que 3 anos bissextos dentro de 400 anos não fossem mais bissextos. Porque aí, assim, a gente não teria esse acréscimo de 3 dias, certo? E quais foram os anos escolhidos dentro dos 400 anos? Os anos múltiplos de 100. Mas, Aline, dentro de 400 anos, nós temos 4 anos que são múltiplos de 100. Exatamente. Eu só quero que 3 não sejam bissextos. Então, o que eles fizeram? Fizeram com que 3 anos dentro de 400 anos não fossem mais bissextos. Então, criaram a regra de que os anos que fossem múltiplos de 100 não seriam mais bissextos. Com exceção dos que fossem múltiplos de 400. Por quê? Dentro de 400 anos, nós temos 4 anos que são múltiplos de 100. Mas, um deles é múltiplo de 400 também. Então, sobram apenas 3 que a gente pode eliminar como bissexto. E aí, não tem mais esses 3 dias sobrando. Beleza? Muito louco, né? Mas, isto resolveu completamente? Claro que não de novo. Porque não são números exatos. Lembra que a gente arredondou para 18 horas. Mas eram 18 horas e 40 minutos. Então, esses 40 minutos ficam aí voando de 400 em 400 anos. Esses 40 minutos aí de 400 em 400 anos, daria um dia aproximadamente em 3.300 anos. Então, quando se passam 3.300 anos depois lá da época que foi inaugurado este calendário, vamos dizer assim, lá em 1.500 e alguma coisa, mais 3.300 anos para frente, a gente ainda vai ter um dia de sobra voando aí. E aí, por serem números aproximados, é quase impossível a gente conseguir uma regra que deixe isso exatamente certinho. Então, quem sabe um dia mudem o calendário. Você acha que isso pode acontecer? Comenta aqui embaixo se você ainda acha que um dia ainda vão mudar essas regras. Espero que você tenha gostado deste vídeo de curiosidade matemática sobre o ano bissexto. Aproveita que esse é um ano bissexto que acontece só de 4 em 4 anos e se inscreve neste canal. A gente faz toda uma pesquisa aqui para chegar com essas informações resumidas e bonitinhas para vocês. Dá seu joinha e também não deixa de clicar no sininho para receber novidades de vídeo. Porque, às vezes, você nem vai ficar sabendo que tem vídeo aqui, sabe por quê? Porque você nunca conhece nenhum. Aí, a culpa não é da professora ali. Compartilha também este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Eu sei que tem gente que tem curiosidade. Eu sei que tem gente que gosta de saber dessas curiosidades. Então, compartilha. Eu sei que na sua família, no seu meio de trabalho, alguns colegas seus têm essa curiosidade. Manda para eles. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, eu não sei se você assiste até o final todos os vídeos deste canal. Então, eu vou deixar aqui uma curiosidade para o final do vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você é curioso mesmo e isso é muito legal. Porque a curiosidade leva a gente a aprender. Você já parou para pensar por que o ano bissexto se chama bissexto? Não, não é porque tem dois seis em 366. Não é por causa disso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Por que você acha que o ano bissexto se chama bissexto? Deixa aqui nos comentários e me siga no Instagram. Que amanhã a gente vai lançar a resposta lá. Tchau! Tchau!